Minhas principais bandeiras são a defesa da economia catarinense, da infraestrutura, da logística e a defesa dos princípios cristãos. Olá, eu sou Jair Mioto, pastor, administrador, teólogo e deputado estadual reeleito. Aqui na Assembleia defendo muito a pauta da ciência e tecnologia, o 5G que está sendo implantado no Estado. É uma questão de sobrevivência para a nossa economia, que hoje é global. Defendo também a infraestrutura, a melhoria das nossas rodovias para o escoamento da produção, para que vidas não sejam ceifadas nas nossas rodovias. E defendo também os princípios cristãos. Para saber mais sobre o nosso trabalho, siga-nos nas redes sociais. Jair Mioto, deputado estadual.